Música Olá, seja bem-vindo ao resumo das notícias dessa semana aqui em Lauro de Freitas. Na última terça-feira foi inaugurada a Via Metropolitana, que promete diminuir consideravelmente o fluxo de veículos aqui em Lauro de Freitas, fazendo a ligação entre a BA 099 e a estrada Cia Aeroporto. Com pouco mais de 11 quilômetros, a Nova Via tem 7 viadutos, 4 pontes, um túnel de acesso e uma praça de pedágio sentido Salvador, com cobranças nos valores de R$ 2,20 para motos e R$ 4,40 para carros. Está chegando a hora de aproveitar os festejos juninos. E você que vai pegar a estrada não pode esquecer de redobrar a atenção, já que o período é chuvoso e o fluxo de carros aumenta. De acordo com a concessionária Litoral Norte, mais de 80 mil veículos são esperados até o dia 25 aqui na BA 099. Uma operação especial está sendo montada em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual para garantir a segurança dos usuários da via. E para você que não vai viajar, Lauro de Freitas contará com a realização do Arraiá de Pitanga na Praça da Matriz, que contará com dois dias de muita festa. A programação completa e uma entrevista exclusiva com o secretário, você encontra no nosso site, lftv.com.br. Não se esqueça de ter cuidado com os fogos e se beber, não dirija. Colabore com a LFTV enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp, 992-69-5292. Um excelente São João para você e nos vemos na semana que vem. Música